Libera-se da escuridão! Fala galera, Max! Vamos para mais uma aulinha rapidinha, vamos rever a anatomia de dorsal? É, treino de dorsal, e aí? O que você sabe de dorsal, né? Bom, primeiro lugar, eu gosto muito dessa foto do dorsal do Eduardo, porque vocês veem que a musculatura maior do dorsal, mais volumosa dele, tem uma espessura gigantesca, né? E aí vocês veem a grande espessura do grande dorsal. Aqui, as fibras do trapézio, fibras superiores, fibras médias do trapézio. Olha as fibras superiores do correio, parece que ele está com uma cobra nas costas, né? É gigante isso daqui. E aí, o que a gente não consegue ver? As fibras inferiores do trapézio. Deltóide posterior, e aqui, redondo maior, né? Supervisível aqui. Aqui a gente vê muito melhor na ampliação. O quanto essa musculatura, ela tem uma espessura tão grande que quase que praticamente ela se encosta, né? Parece que foi encaixado, né? É muito legal isso. Isso é o que a gente chama de separação muscular. Isso é um dos critérios de definição muscular. A separação muscular, ela é importante para você exatamente observar a anatomia do indivíduo. Mas aqui, o que a gente vai ver, né? Então, basicamente, observar o que são os músculos que compõem a nossa dorsal, é observar de fora para dentro. Primeiro, o grande dorsal, recobrindo tudo. As fibras inferiores, médias e superiores do trapézio, né? Lembrando o que é a função de cada músculo. Onde o trapézio está inserido? Ele está inserido na espinha da escápula. Então, o trapézio, ele faz o quê? A mobilidade escapular. E o grande dorsal? Ele está inserido no úmero. Então, ele faz o quê? Ele faz os movimentos de puxada da aproximação do úmero à escápula, ou da aproximação do úmero ao tronco. E o que a gente tem aqui para a gente enxergar? Bom, vocês já observaram que quando a gente olha o dorso, a gente vê dois movimentos distintos. A gente vê a adução da escápula e a gente vê também o que é a aproximação do úmero ao tronco. Tá? Quando você tem muita mobilidade da escápula, existe a tendência de você trabalhar a musculatura que faz esse movimento. Mais superficial, quem são? Fibras inferiores do trapézio, fibras médias do trapézio, fibras superiores do trapézio. E as musculaturas mais internas? Principalmente os rhomboides, que estão na borda interna da escápula, e que também vão trabalhar fazendo a adução da escápula junto com o trapézio. Pois é, mas o que o grande dorsal faz mesmo? Ah, o grande dorsal trabalha da mobilidade do úmero. Então ele aproxima o úmero do tronco. A gente já falou um pouco sobre manguitos rotadores e as musculaturas do manguito rotador fazem o que? Elas mantêm o ombro no lugar e rodam ele externa e internamente. Mas quem traciona o braço, quem mobiliza a escápula, é justamente a musculatura dorsal. Vale lembrar quais são os movimentos da escápula. Então a gente tem a elevação da escápula, quem faz? Trapézio, fibras superiores. Rebaixamento da escápula, quem faz? Trapézio, fibras inferiores. Adução da escápula, quem faz? Trapézio, fibras intermédias, médias e musculatura rhomboide. Grande dorsal, aproximação do braço ao tronco. E quando a gente chega e entende que esse movimento é um movimento composto, então o que é um movimento? Abre lá essa tela aí, Rubão. Vamos lá. Esse movimento aqui, fazer isso daqui. O que você está fazendo? Você está fazendo a adução da escápula, mais a aproximação do braço ao tronco. Então, se você faz um movimento onde você não faz isso daqui, você não está treinando dorsais. Quando você faz a aproximação do braço ao tronco, você está usando o grande dorsal e redondo maior. Quando você combina com a adução da escápula, você está ajudando o grande dorsal e o redondo maior trabalhar com mais eficiência e você está trabalhando o trapézio. E por que isso daí é importante de ver? Porque se você não faz essa movimentação de uma forma eficiente, você fica com aquele meio do seu dorsal que não tem característica nenhuma. Que nem desse bonequinho aqui que a gente está vendo. E se a gente observar com um pouco mais de detalhe, o que a gente vai ver? Musculaturas rhomboides. Então, a gente tem o rhomboide menor em cima, o rhomboide maior embaixo. O rhomboide menor, ele está inserido justamente na borda da escápula, numa área onde quem tem o domínio dessa tração é a musculatura do trapézio e as fibras superiores. Fibras ultra fortes, né? Peraí. Cadê eu estar a espirrar? 5,20. 5,20. Fibras ultra fortes, né? E que acabam tendo uma ajudinha do rhomboide, por isso rhomboide menor. E embaixo, em toda a borda interna da escápula, a gente tem o quê? A gente tem o rhomboide maior, que faz grande parte da adução da escápula, junto com as fibras médias do trapézio. Então, a gente tem aqui o grande dorsal, aquela fita de músculo que vocês veem, abraçando a dorsal. Olha aqui, essa fita de músculo aqui, tá? O que é isso aqui que a gente está vendo? É justamente isso daqui, né? O que é essa massa gigantesca de músculo aqui? Trapézio, fibras superiores, médias, inferiores. Então, a gente está vendo isso daqui, né? O deltóide posterior do Correia, tá aqui, ó. Deltóide posterior. E aqui, a gente está tentando ver alguma coisa da musculatura escapular. Então, a gente enxerga redondo maior, o redondo menor bem escondidinho, cabeça longa do tríceps que está lá, inserida no tubérculo infraglenoidal. Então, esse segredo, né? Se você conhece o que é a anatomia da dorsal, você entende qual o movimento que você tem que fazer. Fechado? Bom pra você começar a entender a dorsal? Muito bom, né? Quais são os movimentos da dorsal? Aproximação do úmero ao tronco. Aproximação das escápulas. Então, são basicamente os movimentos que você vai usar com a sua musculatura dorsal. Então, não se esqueça, bom treino e vamos adiante.